Pronto, vamos. Obrigada de vocês terem vindo a semana passada, foi uma super audiência, muitas perguntas. Eu acho que deu pra esclarecer bastante pontos obscuros aí com relação ao Cuvas, ensinar um pouco mais as pessoas sobre essa raça tão querida, né? Mas que bom que vocês voltaram, porque ficaram algumas perguntinhas ainda, algumas coisas que vocês gostariam de falar também, né? Uma das coisas que eu estava até conversando com eles fora do ar, que é uma coisa importantíssima, que nós não explanamos no programa passado, sobre a displasia. Ótimo. Ótimo, né? Então, só pra vocês saberem, a displasia, ela é uma das molestias mais frequentes em cães de grande porte, com crescimento rápido, certo? E o que vocês me dizem sobre a displasia? No Cuvas, se os seus cães têm esse laudo, como que vocês fazem? Bom, a princípio, o que se espera de um criador é que ele diminua a maior, o mais eficácia aos problemas genéticos, tá? A displasia é um problema genético. Existe a displasia congênita, mas... congênita e... Hereditária? Não. A congênita e adquirida. Ah, sim. A hereditária é o caso nos sapatos, acho que, de todo criador de cães de médio, grande e do esporte. Bom, sim, há necessidade, sim, de fazer a radiografia. Um pouco mais de três anos atrás, quando nós adquirimos os primeiros exemplares da raça, tivemos a falta de sorte de ter adquirido alguns com o problema. Infelizmente, a gente ficou sabendo isso depois, né? Com a radiografia, esses cães foram castrados e doados. E o único jeito, gente, de a gente erradizar, ou pelo menos diminuir a chance de se ter uma displasia, é sim, fazendo a radiografia dos pais e desses filhotes, depois de grande, e não acasalar nunca sem essa radiografia. Com quantos anos você tem que fazer? Olha, a preliminar pode ser feita a partir dos seis meses aos doze meses. Nós optamos por fazer nove, dez meses a uma idade boa para o Cumba. E depois repete? E depois a definitiva a partir dos vinte e quatro meses. Tá. Então, quem quer ter um filhotinho, por favor, gente, faça a radiografia, porque no mínimo você vai evitar que os bebês sintam dor na vida inteira. É, na verdade, quando você vai adquirir um filhotinho não tem como, porque ele é muito bebê, mas no mínimo que você pode fazer é pedir, exigir o laudo dos pais, é isso? Sim, e mesmo os pais serem isentos da doença, pode sim surgirem filhos ou netos ou bisnetos com o problema, tá? Tá. Então, a gente não pode nunca prometer que o filhotinho não vai ter displasia, mas é lógico que a chance vai diminuindo a partir do momento que os pais, os avós, os avós não tenham, né? Isso cabe ao criador a estar espalhando bem seus reprodutores. Outra coisa que também ajuda, que a gente, na hora de falar da raça, é a questão da consequentidade. Sim. Não só na situação, como outros problemas para vir a surgir. O que na raça cuvas é complicado, porque há mais ou menos quase nove, dez anos atrás, houve três importações. Nós trouxemos do Canadá, o outro caminhão trouxe da Alemanha, o outro caminhão trouxe dos Estados Unidos. Mas, de lá para cá, a única coisa que foi feita de colocar um sangue novo ou uma linhagem, como você queira, foi agora, no passado, que nós trouxemos, né? Foi agora, então, quer dizer, muita gente fala que cria, que cria, que cria, mas, assim, a criação é só fenótico, né? Mesmo assim, muita gente que nem com fenótico se preocupa, né? Você vê, o cães completamente fora da atipicidade por aí. Mas o mais importante é o genótico, tá? A gente fala em genótico não só na... É, genótico é a parte genética. É, mas também você vê com problema de integramento. E essa questão do genótico afeta, assim, não só as coisas, mas outros problemas que vão surgir. Então, tem que se investir nisso, ter ação. Não é só vamos pegar o que tem por aí, porque depois, antes desses três cães que forem portados, que isso não é suficiente para a raça, antes disso, todos os cubos têm um parênteses. Todos. Em algum momento tem parênteses. Em algum momento são parênteses, entendeu? Então, a gente faz o que pode. Tanto assim, eu coloquei, mas são cinco criotes, né? Três machos e duas fêmeas, eu coloquei um hábito de exposição para a reina. Ninguém, nenhum criador se interessou, entendeu? E estão aí criando um sangue já existente. Então, as importações para o cuva são extremamente importantes agora. É necessidade. É necessidade para você ter uma sobrevivência da raça, não só no genótico, no penótico, porque tem muita coisa fora de cidade, mas para abrir a linha de sangue, né? Continuar o trabalho, porque o peso... Peso, Lucas, imagina. Amandado. Tá? Lembra que você tem uma cidade. Ó, vamos lá. Uma pergunta legal do Gustavo de Garcina. Ele está perguntando com quanto tempo em média um dogue alemão tem displasia. Na verdade, vamos transferir isso para o cão, né? Como que é feita a radiologia de displasia? Como que faz? Tem uma prévia? Não tem? Como é que é isso? É, para nós que somos criadores, é muito importante essa prévia, tá? Porque assim a gente já sabe quem a gente vai poder utilizar. Você tem mais ou menos uma ideia, tá? A radiografia, essa prévia que eu estou chamando de preliminar, ela pode dar um pouco diferente de uma definitiva. Por quê? Porque o pessoal ainda está se construindo, ele ainda está em fase de crescimento. A partir dos dois anos, teoricamente, todos os cães, principalmente os cães grandes, eles já têm um esqueleto pelo menos 90% formado. Principalmente quem trabalha com os grãos gigantes, doura alemão, são governados, demora até um pouquinho mais. Mas, em média, dois anos, tanto que é utilizado isso mundialmente falando. Agora, é bom a gente também falar um pouquinho, não sei se interessa, um pouquinho da esplasia adquirida. Claro, com certeza. Super importante. Deixa eu só fazer um parênteses, porque ele colocou uma pergunta embaixo muito interessante que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Tá bom, constatou que o cão tem displasia, tanto adquirida ou genética. Isso é reversível? Não. Não. Nem adquirida? Nem adquirida. Eu acho que a partir do momento... Nenhum de nós somos examinados. Exatamente. Mas nós estamos fazendo embasado na experiência que nós temos... Existem graus também. Exatamente. Exatamente, é. Então, assim, existe também uma cirurgia que você pode fazer, tem uma intervenção cirúrgica que você pode amenizar, entendeu? Só que, assim, a partir do momento que você tem um cachorro com displasia, além de você cuidar desse cachorro, você vai cuidar de castrar ele ou evitar que ele reproduza, para evitar que passe por suas descendências, entendeu? Então, assim, eu não posso te dizer com certeza, Gustavo, que o cachorro vai melhorar, não vai, isso eu não posso te dizer. Mas que a nossa obrigação como criadores, todos nós, é informar que esse cachorro não pode reproduzir. E outra, oferecer sempre qualidade de vida para esse animal. Exatamente. Isso é uma coisa que tem que ficar na linha. Mas, quando você tem um dos clássicos, é fundamental, tem que ter um manejo correto de esse campo. O piso, o piso, a qualidade de alimentação, o exercício desse animal, o peso, a qualidade de vida mesmo. Um peso alto, um peso grande, ele vai mexer com toda a espeleta do animal. O piso frio, o que que acontece? Ele escorrega, ele vai ter que compensar... Ele não tem a firmeza adequada para... É legal me falar também, assim, a questão de causa, né? O que se faz é legal, você tem um severo ao... Moderado, é. Mas existem cães que você, ele é desplástico e tem a vida normal, vivem como qualquer outro com a sua raça, normalmente, não é que a desplazia, nossa, o que é desplástico, acabou a vida dele. Não é isso. Ele tem uma vida normal como a de qualquer outro. É que, realmente, tem cães que é mais feio. Você vê que o cão está sentindo mais, é aí que você tem que tomar um maior cuidado com isso. Aí, na verdade, nós somos veterinários. Então, na verdade, eu já vou fazer um gancho, não sei se é semana que vem, gente, mas podem esperar que nós vamos trazer um veterinário aqui, que eu quero explanar mais sobre algumas doenças, tá? E, inclusive, sobre a desplasia, que é uma doença que acomete praticamente todas as raças, inclusive um dado que eu vi, que eu achei muito interessante, que cãezinhos de pequeno porte também tem muito. Então, não é só uma doença que acomete cães grandes, gigantes, nada disso. Qualquer cão pode ter. Então, nós vamos trazer, sim, um médico veterinário aqui competente para falar, porque na desplasia nós estamos falando superficialmente, não somos formados para isso, mas estamos falando uma prévia do que nós sabemos na criação e também com os nossos veterinários de confiança, e é isto.